E aí, povo lindo desse YouTube! Bora testar hoje lançamentos de maquiagem, coisas legais que eu comprei, que eu tava muito louca pra testar, e maquiagens novas, novidades do mercado que eu recebi. Temos coisas aqui, uma mistureba. Saudades, inclusive, de fazer esses vídeos, assim, uma misturebinha. Ó, nesse vídeo a gente vai ter o resultado do presente da seguidora, já já eu falo pra vocês. Lembrando que todo final de mês eu escolho uma seguidora pra presentear, que tá sempre aqui comentando no YouTube, enfim, assistindo os vídeos, engajando. Eu escolho a partir dos comentários, pra agradecer todo esse apoio que vocês dão para nozes, né? Verdade? Muito obrigada! Alguns recados importantes, é proibido vocês rirem da minha franja, tá? Eu tô numa TPM muito brava pra variar, né? Como sempre, sofrendo de TPM. E aí eu resolvi cortar. O Gustavo ama, o Bob ama essa franjinha, porque ele fala que eu fico com menos cara de brava, então dá uma amenizada nas coisas. É sobre, né, galera? Gente, acabou de chegar aqui em casa, o Gustavo foi lá agora na portaria retirar. Isso aqui da She Glam, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu comprei uma caneta pra sobrancelha da Clasme, que eu amei, cara, muito boa. Deixa a sobrancelha bem desenhadinha, e a minha, vocês sabem que é esse caminho de rato, né? E aí depois eu não achei mais pra comprar. Achei essa daqui na She Glam, comprei a primeira vez, vi na cor errada, só que ela é muito boa, falei, tem que comprar de novo. E comprei mais duas cores diferentes, que é a cor Taupe e Medium Brown. Marrom, médio e Taupe, né? Ó, vocês conseguem ver, tá vendo? Gente, minhas unhas tudo crescendo do alongamento, enfim. E aí a gente vai testar agora, porque elas são muito boas. Mas, enfim, pra quem tem a sobrancelha caminho de rato, eu acho que vai amar. Olha só, a primeira que eu comprei era essa. Essa daqui, ó, que uma ponta, ela é uma caneta, tá vendo? E na outra ponta, ela é um lápis, uma lapiseira, ultra fina, que inclusive parece muito cada benefício, viu meninas? Fica aí a dica pra vocês. Ai, recebi isso aqui, será que eu comprei errado sem querer? Não sei. Ai, meu Deus, sim. Eu comprei errado. Eu comprei só a que desenha, assim. Como é possível eu ser tão cabeçuda pra fazer compra online? Gente, isso aqui é déficit de atenção, porque como que eu não percebi isso? Enfim, vamos testar. Ó, esse daqui é o Taupe. E o marrom médio, que eu acho que ele é um pouco mais quente. É, exatamente, ele é um pouco mais quente. Ai, gente, tô um pouco chateada, porque eu queria... Era isso aqui, ó. Essa pontinha de delineador pra sobrancelha. Inclusive, tô mostrando o delineador pra vocês, de tão louca que eu tô. Sim, eu comprei o delineador também, tá? Enfim, meninas, deu pra entender? Olha, hoje tá um pouco... O vídeo vai ficar um pouco caótico, porque eu estou caótica. Eu estou com uma energia caótica, entendeu? E é sobre isso. É realidade. Vamos testar. Eu vou usar o Taupe, tá bom? Porque é uma cor mais... É um tonzinho um pouquinho mais neutro. Olha! Gostei! Nossa, como eu tô com a olheira. Ó, quando vocês veem minha pele linda desse jeito, olheiras pra dar e vender, ó, nariz ressecado, é a TPM. Além de acabar com a minha autoestima, acaba com a minha pele e com toda a minha vitalidade. Infelizmente, eu sou... Eu estou na estatística das mulheres que sofrem muito de TPM. Gente! Eu amei isso! Foi um erro. Um bom erro. Mas eu ainda vou comprar aquele que eu queria. Nossa, eu achei muito legal. Porque ele não é ultra pigmentado, então não fica super marcado. Você vai com a mão bem devagarzinho, olha a diferença. Eu achei que ele manteve bem a cor da minha sobrancelha, né? Dá pra você dar uma esfumada aqui pra ficar melhor. Olha aqui a diferença, ó. Sobrancelha mais falhada e a sobrancelha mais preenchida. Oh my God! I really like it! Então, ó, fica aí a dica pra vocês. Eu vou deixar exatamente o link desse que eu testei. E num próximo vídeo a gente testa este. Que é esse aqui que eu quero a cor certa. Muita energia caótica, mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Inclusive, sabe quando você fica procrastinando muito uma coisa e você resolve resolver aquela coisa que era arrancar os meus sisos? Quem tá me seguindo lá no Instagram sabe que eu já arranquei os sisos bem no começo do ano, em janeiro. E eu vou finalmente poder colocar os meus alinhadores que eu tanto falo pra vocês, eu e o Bob aqui no canal. Muito feliz! Gente, eu fui lá na Flagship, que fica bem perto do Shopping Eldorado. E, cara, sério, sou o Ismael. Só preciso agradecer vocês pela praticidade. Porque eu odeio ter que ir no dentista e fazer panorâmica em outro lugar, sabe? Dá uma preguiça. Sou essa pessoa dos médicos, gente, que eu morro de preguiça. Então, eu fui lá e já fiz a panorâmica. E o 3D, gente, é uma tecnologia surreal, assim. Eu vou fazer o plano light, que são só sete meses e meio de tratamento. Você que tá perdida, gente, eu tirei os sisos pra corrigir meu sorriso. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu não gosto. Eu tenho uma borra grande e o meu sorriso é um pouquinho mais estreito. Ó, olha aqui, tá vendo? Isso daqui não é um problema. Mas eu comecei a reparar e vi que dava pra mudar isso de uma maneira super simples e quis, que é tipo o corredor bucal. E uma coisa que sempre me incomodou desde criança é o fato dos meus dentes da frente, os quatro primeiros, em vez deles serem assim, eles são assim, ó. Tá vendo como eles são pra frentinho? E aí eu fui lá e ela falou que dá pra melhorar isso no plano mais rápido que é o light. Vou até mostrar pra vocês, gente. Ó, quando a gente fecha lá, você ganha essa caixinha, que já vem todo o seu tratamento. Vem assim, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, molde 2 de 6. E aí você vai lá e coloca o seu molde certinho. E o alinhador, ele é 100% invisível, gente. Totalmente invisível. O que eu amei? Eu já usei aparelho fixo, eu posso falar pra vocês que realmente é chato, mexe demais com a estética e assim, né, demora muito mais. Esses daqui são mais rápidos, ele tem uma estética super legal porque ele é totalmente invisível, você pode tirar pra comer, pra passar fio dental. É assim, vida normal que segue. E ainda dá pra fazer o clareamento dos seus dentes enquanto você alinha, tudo na mesma plaquinha, assim. Você já termina o tratamento, gente, com os dentes alinhados e brancos, do jeito que você quer. E aí você ganha esse kit todo, né? Tem todos os adereços que você vai precisar. Vou colocar os meus agora, na segunda quinzena de março. E a sua Ismael tá dando uma condição muito, muito, muito especial pra vocês. E ela só vai até hoje, gente. Dia 28 de fevereiro, o último dia do mês. É uma condição especial pra quem fechar através do meu cupom. E eles têm mais de 500 localizações espalhadas pelo Brasil. E com certeza deve ter uma perto de você. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você já fazer a sua pré-avaliação online sem sair de casa. E ó, eles têm o melhor custo-benefício do mercado. E muito feliz que eu vou poder compartilhar isso com vocês. Então, quem tá querendo aí mudar o sorriso, mudar alguma coisa que te incomoda, faz aqui a sua pré-avaliação online. E lembra que o meu cupom dá uma condição muito especial. Olha que legal. A Diversa me mandou duas cores da base Silk. Eu achei a embalagem dela muito bonita, gente, nesse tom de rosa. Deixa eu entender aqui. É uma base em... Base em... É uma base serum vegana. Ela tem niacinamida, ácido hialurônico, extrato de chá verde, ainda tem efeito mate. E tem essa embalagem toda colorida, bem vibes, assim, colorida. Vamos testar, né? Eu acho que esse tom aqui vai ficar bom pra mim, ó. Ai, eu gostei muito dessa embalagem, achei ela bem prática. Ih, vai ficar bem amarela, na real. Eu vou ter que misturar. Ainda bem que eles mandaram duas cores. Essa outra cor aqui, ó, essa daqui que eu usei, que é a cor... Cor 200. E eles mandaram também a 150. É, eu devia ter usado só a 150. A 150, ela é neutra. Quer ver? Opa. Tá vendo? Neutrinha. Tudo bem. Dá uma misturada, assim. Gente, já posso dizer pra vocês que você vê que a base, ela tem uma coberturona, né? É uma base bem pigmentada. Gente, eu esqueci por um segundo o que que significa silk. Acho que é seda, né, gente? Deve ser seda. Caraca! Caraca! Que cobertura bonita. Assim que espalha, bem uniforme. Eu gosto muito. Quando a base tá recém aplicada, que ela ainda não secou, que ela fica com uma cobertura bem bonita, uniforme. Eu espero que continue desse jeito. Eu não vou passar na testa ainda, tá, gente? Vamos passar só daqui pra baixo. Depois a gente passa. O que vocês estão vendo aí tá tão bonito quanto o que eu tô vendo aqui? Eu espero que sim. Caraca, moleque! Que dia! Oh my God! A diversa! Look at this. Scan. Gente, esse lado meu aqui é o lado sofrido. Eu durmo muito desse lado, aí ele tem mais olheira. Tá vendo que fica mais marcado? Esse lado aqui é um lado mais jovem. Ó! Bonita, né? Vamos esperar secar? Vamos esperar secar um pouquinho, dar uma sentada e eu já volto. Uh! A diversa! Precisamos conversar. Eu tava muito esperando que essa base fosse secar, perder a cobertura e dar uma escurecida e o que eu recebi aqui foi nada disso. Muito pelo contrário. Ela continuou sendo uma base bonita. Gente, que coisa boa! A melhor coisa que eu fui fazer foi testar essa base. Olha essa pele! Realmente, a diversa prometeu nessa embalagem bonita e entregou, viu? Porque ela manteve a cobertura, ela é uma base mais mate, porém ela é uma base muito confortável. É uma base elástica. Olha isso aqui, gente! Você não vê nenhuma marcação de linha. I'm very happy, girls! Olha, ela espalha muito fácil também, tá? Ela é uma base bem pigmentada, não é difícil de espalhar. Olha a diferença de cor. Eu acho que a 200 misturada ficaria até melhor, né? Ou não? É, olha! 200 com a 150 ficou bem no meu tom. Aí aqui, ó, já tô um pouquinho mais branca. Vamos passar um pouquinho da 200, gente. Espalhei a base e eu achei ela maravilhosa. Não temos corretivo! Não passei corretivo e não passei pó. Ó, detalhe, gente, a minha pele é uma pele que tá... Agora são 4h40 da tarde. Eu tô com essa pele hidratada desde as 6h30 da manhã, tá? Eu não fiz nada, nada. Imagina uma pele super hidratada. Inclusive, preciso fazer esse teste com vocês. Antes da gente testar o próximo produto, bora da vencedora do mês, que é a Ana Carolina. Ana, muito obrigada! Ela tá aqui já faz mais de 6 anos nesse canal. E por isso eu vou preparar um kitão. Eu já preparei, na real. Um kit bem lindo, gostoso pra você. Pra agradecer esses 6 anos que você tá aqui me acompanhando. Muito, muito, muito obrigada! Gente, cada comentário aqui, cada like, compartilhamento é muito importante pra mim. E eu espero que eu possa retribuir vocês cada vez mais e mais. Um beijo, Ana! Gostosa! No final de março tem mais, viu? Tem mais! Então, comenta aí, bichinha. Arregaça o dedo aí nos comentários. Olha essa paleta aqui da SP Colors. Olha que coisa mais linda! Ela tem aqui um marble, mármore. Muito bonito. Isso aqui me lembra muito Bruna Tavares, né? Não tem como. E todos esses tons que combinam, inclusive, com a minha roupa. Inclusive, com a minha cartela. Eu sei que vocês não aguentam mais falar de cartela, mas eu vou falar, entendeu? Vou falar. Gente, eu vou começar já. Ai, não sei nem o que fazer. Sabe? Não sei. Eu vou tacar esse tom aqui, ó. Vou tacar no olho. Só com a base, do jeito que tá. Só pra ter uma corzinha de transição. Nossa! Já fui direta ao ponto, não fiz nenhum swatch. Olha, ele é uma cor muito bonita de transição, hein? Aqui, pra mim, tá mais suave do que aí pra vocês na câmera. Tá bem pigmentada na câmera, mas, pessoalmente, ela tá bem suave. Deixa eu fazer um swatchzinho de leve. Primeiro os três tons. Ó. Ó. Esse laranja aqui. Ó. Esse tom mais claro é bem legal pra você fazer transição e esfumado, viu, gente? E aí, a gente tem o quê? É tudo mate e temos três tons cintilantes. Que é esse aqui, que é o mármore. Ele é um cintilante que ficou meio estranho, na verdade. Ou não. Não, não ficou tão estranho. Mas ele ficou uma coisa mais fria, né? Que misturou esse tom aqui de marrom com o branquinho. Enfim, ficou estranho no dedo. Não gostei muito da cor. É porque eu sou a pessoa do quente, tá, gente? E tem esses outros dois tons aqui de cintilante, que é um bronze e um verde muito bonito. Olha. Bronze. Ó, que delícia. E o verde. Nossa, esse verde tá lindo, hein? Oh, my God. Gente, vou fazer o seguinte. Vou tacar ali esse daqui, que isso aqui me chama, gente. Eu não aguento ver um laranja. Vou tacar aqui na pálpebra. Olha que pigmentado. Gostei muito. Aí, agora o que a gente vai fazer? Vai pegar um tom clarinho desse e vai esfumar, ó. É muito bom pra fazer essas esfumadas. Essas esfumaçadas. Uau. A lot of pigmentation. Eu vou fazer algo. Você vai ficar bom? Não importa. Eu quero fazer. Que é tacar o verde, esse verde cintilante, no canto interno. Porque ele é um verde mais clarinho. Eu acho que ele vai dar muito certo com esse tom aqui que a gente tá usando. Espero que fique lindo. Vamos ver uma cenourinha, né? Não gostei muito, não. Eu achei que ia ficar incrível. Fiz aqui só um olho. Por quê, gente? Porque a gente chutei essa máscara da Diversa pra testar. E eu sei que é muito ruim de você ver máscara com o olho pronto. Então, ó. Fiz aqui. Vamos falar da paleta? Seguinte, tá? Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito mesmo. É minha cara por conta dos tons serem mais outonais, serem mais quentes. Eu não gostei desse cintilante aqui. Mas a questão de gosto pessoal, eu achei ele muito frio. Achei que não ornou com o restante da paleta, que ela é toda quente. Aí você me mete um negócio meio frio, assim. Mas talvez seja uma coisa proposital, uma quebra na paleta. São tons bem coringas. Assim, bem mãe terra mesmo. Bom, SP Cola, você tá de parabéns. Eu achei a pigmentação muito boa. Isso fuma muito fácil. E tem uma qualidade e um acabamento muito bonito. Agora a gente vai testar a máscara Fiberlastic da Diversa. Que eles mandaram junto com a base. Bonita, né? A embalagem. E vamos ser bem sincera. Até hoje, eu acho que eu não testei nenhuma máscara que seja incrível de fibras. Nunca é aquela coisa pá. Eu espero que essa me surpreenda positivamente. Ela diz aqui que é vegana, efeito volumão com fibras. Tem uma embalagem branca, ó, bonita. E vamos ver. Ó, o aplicador. É um aplicador mais gordinho, de cerdas de silicone. Não tem cheiro de detergente. Obrigada, Diversa. E vamos lá. Bom, vou ser justa. E vou usar o meu Curvex, tá, gente? Porque agora eu só uso Curvex. Antes eu tinha pavor de Curvex, porque beliscava o olho. É uma dor terrível. Mas agora eu sei usar, e dá muita diferença. Então, primeiro no olho maquiado, tá? Vamos ver. Inclusive, eu não vi nenhuma fibra aqui. Vê se vocês conseguem enxergar. Eu tô com o meu astigmatismo no talo, gente. Com a visão super cansada. Mas eu não tô conseguindo ver muitas fibras aqui. Então, por isso eu tô deixando aí pra vocês no zoom. Vou aplicar aqui no zoom, fica mais fácil. Vamos lá. Uma camada, vai. Bom, enquanto esse lado seca, eu vou passar no lado sem a sombra. A gente consegue ver melhor. Gente, vou ser bem sincera. A princípio, achei muito ralinho o produto. Olha isso. Só melecou meus cílios. Melecou meus cílios e minha pálpebra. Não tô vendo volume nisso aqui. Ok. Vamos esperar secar pra passar dos dois lados. Segunda camada. Olha, gente. Infelizmente, essa máscara aqui não passou no meu teste, tá? Eu achei que ela não fez muita coisa. Ela borrou bastante aqui a minha pálpebra. Ela tem muito ralinho. O que acontece? É um pincel muito bom. Só que o produto que tá aqui dentro, ele não adere muito bem a esse pincel. Então, tipo, não deu match. Não deu match, amigonas. Não tancou. Euzinha com 30 anos tentando usar gírias de jovens e não sei o que eu tô falando. Mas não deu certo. Infelizmente, a Diversa, eu amo os produtos da Diversa. A grande maioria deles. Mas esta máscara não rolou. É muito ralinho o produto. Mas assim, ó. A base, meu amor. A base já superou tudo. Já superou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê quinta-feira. Um beijo e tchau! Oi, gente. Se você chegou até aqui, comenta. Hashtag Gabi, eu te perdoo. Gabi, eu te perdoo. Porque eu não finalizei a maquiagem. Não passei um batom, não passei um blush. Tá? Desculpa. Tá bom? A gente faz isso no próximo vídeo. Tchau!